As equipas do basquetebol do 1º de agosto, nos seus distintos escalões de formação, poderão retomar aos treinos e competições desportivas o mais breve possível. Parados há mais de um ano, por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, os partidos devem voltar à prática da bola ao sexto, já na próxima segunda-feira, 6 de setembro, como adianta Jacalir Francisco. Felizmente, temos programado o retorno das nossas atividades na segunda-feira, onde nós pretendemos, numa fase inicial, treinar três vezes durante a semana, precisamente as segundas, quartas e sextas. Então, o dia de hoje foi reservado para uma convocatória, primeiro para termos o controle do número de atletas que nós temos, segundo para a recolha dos dados antropométricos, para podermos, então, constituir as futuras equipas para a presente época desportiva. Jacalir Francisco falou também sobre o retorno às provas da época desportiva 2021. 2022. Inicialmente, foi marcado um reinício das atividades desportivas, da abertura da época desportiva para o mês de setembro. E estamos a esperar que quer a Associação Provincial faça, então, sair a programação para a presente época desportiva, para sabermos em que altura é que vamos jogar as diferentes competições que, habitualmente, os escalões de formação estão inseridas. Numa primeira fase, o campeonato, ou melhor, o torneio de abertura, o campeonato provincial e, a posterior, o campeonato nacional. Tudo carece de uma confirmação em termos das prováveis datas para o reinício dessas competições. Sobre os cuidados e protocolos a seguir por conta da pandemia que ainda assolou o mundo, a treinadora da equipa júnior feminina garante que o clube tenha adoptadas todas as condições e medidas de biossegurança, de modos a salvaguardar a saúde e a vida dos atletas, corpo técnico e todo o coletivo de trabalhadores. O que nos foi passada é que, em termos de condições, pelo menos as mínimas de biossegurança, que antes dos treinos nós vamos ter. Por isso é que nós estamos a começar também de uma forma faseada, para que não tenhamos aqui um número elevado de atletas ao mesmo tempo, termos um número mais reduzido possível para preparar a melhor gestão da atividade de treinamento. E também pensamos que, para os júniores, que já têm a partir dos 18, 19 anos, vai-se ver, então, se é possível a vacinação, para os atletas continuarem a treinar, tudo isso a ser analisado e estudado pela nossa direção. E eu penso que a melhor solução será encontrada para que haja proteção dos nossos atletas e também do quadro técnico daqui do clube.